Olá pessoal, tudo bem? Quarta-feira pessoal, nós fomos a Vancouver à procura de um mercado brasileiro que vende comidas do Brasil, lógico, que eu gostaria de comprar o flocão para fazer cuscuz e fomos até Vancouver, encontramos a casa, comprei o fubá para fazer cuscuz depois fomos a um shopping muito bonito, que é o Metrotown comprei algumas coisinhas e quero compartilhar com vocês, então não sai daí, vem ver comigo encontramos a casa em Vancouver, comprei o que eu queria, comprei dois pacotes de flocão comprei um pacote de biscoito maisena, recheado com chocolate depois fomos no Metrotown e lá fui na Urban Planet, que eu adoro e lá encontrei pessoal, dei de cara logo com promoções de bijuterias e dei de cara com este brinco maravilhoso pessoal, que não resisti e olha que lindo, 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 que era de R$ 7,99, estava com 40% de desconto se eu não me engano paguei 4 e alguma coisa pessoal, eu coloco o preço tudo direitinho quando estiver editando o vídeo, ok? e este brinco maravilhoso comprei lá também esta caixinha de cílios com essas pedrinhas, ó muito bonitinha, ela era de R$ 6,00, também estava com 40% de desconto e comprei e a terceira comprinha pessoal lá no shopping Metrotown foi um vestido que eu fiquei encantada, estava esperando Maria Cristina lá com certeza porque só tinha um e o meu número pessoal que foi este aqui olha isso pessoal olha isso, são roupas do final do ano olha que coisa de manga comprida atrás tem um fecheclé ele tem um desenho pessoal, não sei se dá para ver algumas listas um desenho maravilhoso no brilho e este vestido pessoal, era R$ 80,00 era R$ 80,00 e eu comprei por R$ 7,50 R$ 7,50, pessoal, eu nem acredito nem acredito, depois eu vou fazer um look com ele para mostrar a vocês, ok? olha, está dando para ver aqui o desenho maravilhoso amei, amei, amei de paixão vou aproveitar também pessoal, mostrar uma comprinha que foi feita ontem no Costco vamos lá comprar o pão de Maria Cristina e encontramos uma promoção para este casaco de frio um casaquinho simples para estar em casa, para ir fazer compras no mercado olha, super quente pessoal, muito bem feitinho super gostoso, super quentinho por R$ 10,00, pessoal, comprei azul para mim e o marido comprou um verde está vestido com ele, lá embaixo, vem televisão olha, tem bolso na parte de dentro vou esquentar a mão aliás, deixa eu ver aqui a bolsa é aqui aqui, ó e tem dentro também maravilhoso depois fomos no Costco, pessoal, comprar meu pão e saindo de lá, fomos em Transtrift Maria Cristina adora mexer em coisas, olhar coisas não comprei roupa, não comprei bolsa mas encontrei este suporte para bijus, pessoal, por R$ 2,00 e não resisti, certo, para pendurar anéis e colares e brincos comprei este, tinha dois lá, pessoal e comprei este daqui olha que lindo este também este por R$ 1,00 ok? R$ 1,00 maravilha agora tenho muito o que pendurar ok? bem, acho que só pessoal, junto com este vídeo eu vou colocar um pedacinho do caminho indo para Vancouver indo para aquele mercado brasileiro para vocês verem o caminho um pouquinho estou usando a peruca ok? a peruca nova que eu comprei tem uma cor linda ok, pessoal que comentou querendo ver Maria Cristina com a nova peruca eu preferi colocar com lenço, pessoal porque ela não é aquela peruca que imita a pele da pessoa aqui e fica parecendo realmente peruca e assim dá mais jeito com o lenço ok? ela fica bonitinha também sem o lenço mas eu preferi assim ok? mas você é bem ferrado você é total não é? eu não sei o que mas agora ser confiante não volta nem pateiro nem padeirete não tem uma história não é? não é? eu tenho que ser essa ponte nova devia ser bonita foi? devia ser com essa armação Porque ela tem quantos anos? Já era quando tu vieses? Sim, já cá estava. Ah, já estava. Já estava a 50 anos, 50 anos mais, 50 anos mais, 60 anos. Não é porque a única pessoa que tem de empurrar é a minha esposa. Que tem o quê? Que me pode empurrar. Empurrar para onde? No entorão, qualquer. Ah, qualquer carro. É onde eu vou. Eu estou indo a um supermercado brasileiro. Eu estou com desejo de comer cuscuz. E lá eu acho que deve ter. É o Oba Oba Brasil. Tem um flocão. Ah, tem muita coisa. Fica muito longe. Uma hora, não é? Uma hora de carro pelas cidades fora. Uau. Atravessa de diversas cidades. Saímos da cidade de Surrey. Agora estamos na cidade de New Westminster. Em breve vamos atravessar a cidade de Burnaby. E depois vamos entrar na cidade de Vancouver. Sim. São bem uns 60, 70 quilómetros. Só de casa, da casa à casa do Brasil. Pronto, a New Westminster. Pronto. Estamos agora na cidade, atravessando a cidade de New Westminster. Agora vou para a outra linha, que eventualmente, lá à frente tem que voltar à esquerda. De maneira que quem sabe, sabe, que assim é a vida. Olha, olha ali os pessoal ali fazendo exercício de luta, luta marcial. Estava tudo ali, do lado de fora da... Pronto. Caminho de Vancouver é para lá? Está ali a seta, a esquilha. Não é aqui, mas é no... Aqui em cima há uma luz e tem que voltar à esquerda. Quem sabe, sabe. Cá está a luz. Oh. Agora aqui tem que voltar à esquerda. As árvores tudo peladinhas, os ninhos aparecendo. Exatamente. Estavam escondidos. Estavam tudo escondidos. Os passarinhos julgavam que aquilo não crescia, mas é. Porque a árvore ficou... Pelada. Peladinha. Estamos em Janeiro, não é? Daqui a para um mês. Já está de novo tudo cheio? Já está a criar o botão. Não é? Para quando elas estão dormindo. Coisa linda. Como é que era? Três a sabem. São horas de tarde. Olha, está ali um pássaro muito grande. É. Ali a trabalhar, não sei se ela está a trabalhar. Olha, também não são horas de ninhos. Interessante, eles não têm ninhos. Agora, vou sempre em frente, hein? E sempre em frente. Sempre em frente. E vou voltar à direita. Na Kingsway. Já é, eu acho que se fala. Aqui já é? É, enfim, foi, já começa, já, já existe. Lá na frente. Sempre em frente. Quer dizer, com o trânsito bom, não se torna tão distante, né? Não, não se torna tão distante, né? Lógico de carro. Deve-se ter um bom marido. Ah, é? Um marido. Que não há outro. Este é o único marido. Um bom marido. Não há muitos. Por causa, por sinal, só com isso. Olha, isto tem uma coisa vermelha, um. É, janeiro de 2021. Olha que, já mudou agora. Um de janeiro. Pois, um de janeiro. Ora, nós estamos a oito. Oito. Olha que interessante. Este já comprou o senhor agora, para o ano, vai dar até para o ano. Ah. Que interessante, né? Caiu numa data boa. Exatamente. Deve ser um... É... Poucos. É... Poucos têm um dos anus. Janeiro 1 a janeiro de 31. Ou a dezembro de 31. Exatamente. Olha que interessante. Tudo é amarelo para o nosso. É amarelo, hein? É amarelo. Que acaba este ano. Que vai ser permelhito. Isto cás atrás, não estás feito por essa. Não sei por aqui. Não sei por aqui. Não sei dar uma arraxita. Para dar e atrás já o rabo daqui. É uma bola piano. Agora vou para o Rio Fora, esta bem em frente. E vou voltar à direita. Eu acho que foi. Que não é aqui ainda. Canadá, oi, hein? A gasolina aqui está mais cara do que lá. Não sei. Lá está 1,38. Aqui está 1,41. E aí, oi, oi. Olha o carro disso. Agora. Quero andar a oi. É. Quero andar a oi, mas dar uma borulinha. É. Epa. Agora, aqui que foi, é aquela luz vermelha que está lá em cima. Estou vendo. Aquela luz vermelha, é aqui que foi... Ok, mas... Vou botar à direita. À direita, né? Pronto, e é nela? Depois é só procurar o número. Que não é aqui. Ok. É 10, 15 minutos aqui. Olha, diz Kingsway, diz. Diz, Kingsway, é essa rua. Kingsway. Olha, já está no 78, 77. Kingsway. Agora, amanhã. Puxa. Agora, sempre em frente. Agora, se descer do lado esquerdo, se é do lado direito. Exato. Vamos ver ali o número. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que descer do lado direito. É? Mas lá por achar, porque o que é que seja, é ímpar o número? É ímpar, é. É 35, 65. Olha, é do lado direito, é. O esquerdo é par. Exatamente, o esquerdo é par. É, é do lado direito. O que é que está? É, é de 35, 65. E aqui já é Vancouver? Não, ainda estamos na cidade de Bernabias. Ok. Estamos na Bernabia. A Vancouver só começa depois de uma boa, assim, atravessar, que se chama Boundary. A gente ainda está em 70, 73. Poxa. A gente vai para o 35. Mas essa Kingsway é muito comprida. É, não é? É uma rua muito comprida, muito velha, muito antiga. Isto aqui, antigamente, quando eu vim por cá, o Kingsway era um highway. Oh. Era uma autostrada. Com os... Depois, evidentemente, começaram a fazer as outras estradas, como o tal Highway 1, quando foi o tal indivíduo a transmissão para Vancouver. Oh. Está ali do lado direito, fizeram isso. E esta aliviou... Olha, a ambulância. Aliviou. Ambulância. Bem, então já acho que é uma conclusão. Eu não sabia qual era a lei. Aquilo que manda vir a ambulância e não a usa, paga. Ah, ok. Aquilo como tu que usou a ambulância, não é paga. Oh. Que faz parte. Não sabia dessa. Mas não faz parte. Ah, entendi. Por isso que tu... Anato, quando eu liguei, que ele veio e tu não foste nela, aí pagou. Pagou. Tu foste, por favor. É. Pronto, este mês foi a primeira vez que não sacou uns 75 dólares dos médicos. Sim. Quer dizer, que ele cumpriu mesmo, não é? Incrível. O homem entrou, cumpriu, disse que dava o dinheiro das pontes. É verdade. Inmediatamente, tirou o dinheiro das pontes. Isso é tudo dinheiro que a gente meteu no bolso. Ah, exato. Tudo. Vá na paisagem, ah, eu vou, eu não tiro uns 75 dólares, eu estou ficando na bancária, mas eu vou tirar pelo outro lado. Está bem, tem-se que ter uma fé. Exato. Mas cumpriu. Mas cumpriu, que ele meteu. Incrível. É que nós outros que mentem. Só para apanhar o polaíro, mentem. Para ganhar os votos. Bem, nós estamos aqui no Griffiths e muito mais à frente vai ser o Pastor Rumble, que é onde está o português, o Beira-Mar. O Beira-Mar é para a esquerda. Vira-se aqui. Mas eu jamais compraria bacalhau no Beira-Mar, mas... Não é? Não, não, não tem mais nada. Aquele... Não. O do banana, muito bom. O banana calhou. Muito bom. Calhou-se é muito bom. O banana calhou. Poxa, é. O banana, muito bom. Olha, está na hora de comprar. Ah, sim. Compar mais de um, mais de um. É. Porque eles ali vendem também, ali. Sim. Eles também vendem bacalhau do Porto. É, não é? Deve ser mais caro. Ora bem, esta rua chama-se... Sperling. Sperling. Aí, ao supor, ainda não é esta. A coisa do Brunabês, deve ser... Ah, é Brunabês dos prédios aqui. Enormes, poxa. Enormes em Brunabias. Eu chamo de Brunabias, mas não é Brunabia. Brunabias. Brincadeira. Aqui é o... Tem mais luzes, pois é que a gente nunca vai achar. Arcola. Lá vai ali, a velhinha atravessada. Ah, eu gostava de ver um filme. Hum. De uma pessoa a ajudar a velhinha a atravessar a velha. Ah, ok. Mas eu já não tenho desses filmes. Nem fazem. Fazem aquilo que bateu no outro. Aquilo que bateu no outro. O outro matou o outro. O outro que aleijou o outro. Ah, gau. Ninguém fala da pobre, da velhinha a atravessar a velha. Agora, ali à esquerda, deve ser aquela roupa que todas as pessoas sabem o nome. Ainda não é. Bem. Seja como se fosse. Olha aqui. Chilean Marrow. Olha. 75. O que é isso? Oh, oh, make. Ah, ok. Fazer vinho. Está ali a casa. Olha o marketing aqui. Olha, olha. Tem um marketing. King's Market. Oh, yeah. É do chinês. Do chinês. Tipo, tipo... Olha o Gilly. Gilly é aqui. Ah, ok. O beira-bar. Ah, ok. Ai, que chateista. Tanto estombo. Põe-me. Isso dá-me o cabo da gasolina, senhora. É. Stop and go. Go and stop. Go and stop. Agora, ali, aqui é o Metrotown. Oh. Que é um shopping mall muito bonito. Shopping center. Shopping center. Lindo, lindo, lindo. Imperial. Imperial. Tem muitos stops esta rua. Ah, é muito chata, pá. Imperial. Stop and go. Está aqui frio agora. Oh. Stop and go. Stop and go. Ok, vai aí a liberação. Vou ver. Um dolarama. Dolarama. É, três cinco. Quero isso. Peraí, deixa eu ver que número é isso. Vou ver agora, hein. Eu quero três cinco meia cinco. Três cinco. Três cinco meia cinco. Estamos nos cinquenta e quatro ainda. Três cinco. Ainda vai. Vem. Olha, olha, olha. Vem, vem, vem. Vem, vem. É um tricelato. É? Tem, vem, vem. Isso é uma ambulância. Ah. Não deve ser uma ambulância. É aquele tal que a gente estava atrás. Esse dia o varal. O número é 3565. O número é 3565. É interessante quando a gente diz que mora em Vancouver, Canadá. Na verdade não é, né? Não. Não, a gente não mora em Vancouver. Vancouver era aqui. Vancouver começa agora aqui. Começa agora aqui. A gente mora na cidade de Surrey. É só para dizer que se eu disser que vivo na cidade de Surrey, as pessoas dizem. What? É, exato. O que é isso, Surrey? O que é isso? Mas se você é Vancouver... Exato. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É uma cidade conhecida. Quer dizer, Surrey não é uma cidade dentro de Vancouver. Não, não. Não. Surrey é uma cidade de Surrey. É. Olha, aqui não tem... Olha, 3645 está perto. Agora já aqui. É. 36. 36. É, tá em construção, ó. Mas o que é isso? É, né? Aqui, é. Aqui, ó. Bem, eu vou para trás. Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar e se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye, bye. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.